Só nos quatro primeiros meses deste ano, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, doou mais de 27 mil toneladas de alimentos, como arroz, açúcar e leite em pó. As doações são destinadas a famílias de acampados, quilombolas, indígenas e vítimas de calamidades públicas. Também receberam os alimentos países beneficiários da Ajuda Humanitária Internacional.